A segunda grande regra que eu já inventei aqui em dois dias da volta de estar livre. Você viu a primeira que eu criei? Que pra você ser ministro da STF você precisa ter pelo menos 80 anos. Aí não precisa ter mandato. Porque o nego está enchendo o saco com mandado de ministro, né? Você não precisa ter mandato. Deus resolve. 80 anos ali. Entendeu? Bota oitentinha. Entendeu? O cara vai ficar 5, 6 aninhos ali e pronto. Resolvido. Entendeu? Já renova a casa. Agora, pra você ser político você não pode ter ensino fundamental completo. Não pode. E quanto mais tempo você passou na escola mais merda você tem na cabeça. Então assim, o cara tem que começar a trabalhar com pelo menos 12 anos e não pode ter completado o ensino fundamental. Aí o cara pode ser deputado aí o cara pode ser senador. Menos que isso eu não quero. Exatamente. Vamos seguindo. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Esse é o nosso bordão pra ter agora. Lá vamos nós. Ontem saiu... Pica-pau porque eu lembrei do patinete. E lá vamos nós. Aqui. Comando maluco. Comando maluco contra-ataca. Aí vai pro pica-pau, pega patinete. E lá vamos nós. Hoje vai ser aquele dia. Ai, ai. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.